Mais sete municípios do Paraná aderiram ao programa de aquisição de alimentos. Agora são 743 municípios e 24 estados prontos a operar o novo modelo do programa Compra com Doação Simultânea. Nela, os produtos adquiridos dos agricultores familiares são distribuídos às entidades da rede socioassistencial, como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. O pagamento é feito diretamente aos agricultores familiares por meio de cartão bancário.